Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Odyssey e detalhes sobre o novo traje que está para chegar a qualquer momento no jogo, o traje Viajante Nórdico. Tivemos recentemente uma nova atualização no jogo, quem diria? Sempre que eu acho, tipo, chegou o fim de Odyssey, alguma coisa nova aparece. A atualização 1.5.4, disponibilizada para todas as plataformas no último dia 16 de julho de 2020, trouxe melhorias no game e também um novo pacote completo com traje e arma. No entanto, pessoal, assim como no último traje do Ezio, que muita gente ficou sem, o Viajante Nórdico não tem data para chegar e ninguém sabe como vai ser isso aí. A Ubisoft ainda não revelou como o conjunto vai estar disponível para todo mundo e nos resta esperar. Não sabemos se vai ser em um novo evento, se em mais um final de semana gratuito ou mesmo se em loja para comprar o que eu acho inviável, última hipótese. Acontece, pessoal, que depois da atualização, obviamente os arquivos responsáveis pelo conjunto já estão lá disponíveis para a galera do PC e esse pessoal já consegue acessar. Graças ao Maninho Michael, que mais uma vez nos enviou detalhes sobre o traje, temos como já vê-lo e todos os detalhes de cada peça. Aliás, quem ainda não conhece o canal do Maninho Michael, vou deixar aqui na descrição o link porque lá ele ensina como fazer esses desbloqueios para a galera do PC, beleza? Valeu, Michael! Bom, pessoal, este é o traje Viajante Nórdico. Como podem ver, ele deixa aí nosso personagem de Odyssey com aparência viking e até que tá ok. Não é aí o traje mais da hora que o jogo nos trouxe, convenhamos, mas tá ok. Ainda mais porque uma coisa me intriga muito, muito, muito nesse negócio aqui. Prestem bem a atenção no bracelete esquerdo do personagem. Meu, eu tô muito louco ou é exatamente o mesmo tipo de bracelete usado pelo primeiro assassino da franquia Altaí? Gente, eu não tô louco. É sim o mesmo modelo, o mesmo tipo e tal, né? Em um trailer de gameplay lá de Valhalla, nós conseguimos ver aí o primeiro oculto, o primeiro assassino, usando traje também bem semelhante aos trajes que seriam usados séculos depois lá em Maziaf pelos assassinos. Os diretores de Valhalla disseram certa vez em entrevistas que esse game vai ter várias conexões com os outros títulos da franquia e eu acredito que com todas essas dicas podemos aí presumir que o bracelete usado pelo Altaí data desde a época dos acontecimentos em Valhalla. A questão é, seria um atributo usado pelos vikings e que os assassinos adotaram depois? Seria um presente dos vikings para os assassinos ou para algum assassino específico? Seria o contrário? Algo que os ocultos usavam e que mais tarde chegou até as mãos do Altaí? Não sei, né? Pode ser alguma coisa do tipo, né? E se tivermos uma cena em Valhalla de conexão entre esse game e o primeiro da franquia, passando aí alguns anos, né? Igual aconteceu lá no final da primeira DLC em Odyssey, linkando Odyssey com Origins, quem sabe não vemos aí o Altaí encontrando esse bracelete em algum lugar? Não sabemos, mas essas dicas só nos mostram que essa peça não era originalmente do personagem Altaí, pessoal. Isso era bem antigo e acabou chegando pra ele de alguma maneira. Isso pra mim já é muito louco. A cabeça já começa a explodir, liga. Bom, pessoal, continuando aqui, né? O elmo é aquele clássico elmo viking utilizado na vida real pelos nórdicos e que hoje a gente pode encontrar e ver imagens de alguns ainda existentes nos museus aí pelo mundo afora. O traje em si é uma roupa de couro. Na luva também tem... ou melhor, na mão direita tem também uma luva de couro. Uma ombreira ligada a uma faixa também de couro. Uma tímida faixa vermelha dos assassinos ali na mocota, vendo ali na cintura, né? E o restante é irrelevante, né? Bora ver os atributos que eu acho que é o mais interessante aqui? Vamos lá. Começando pelo elmo do viajante nórdico. Lembrando que todas as peças são lendárias, né, pessoal? Então vamos lá. 19% de dano de guerreiro, mais 5% de dano total, mais 35% de dano crítico. O conjunto do viajante nórdico, pessoal, o perk, né, o atributo especial do traje, quando você tiver com todas as peças vinculadas ao personagem, né, é menos 50% de tempo de espera para as habilidades Grito de Guerra de Ares em eliminação. Ou seja, 50% do tempo que ele demora, né, para carregar de novo vai ser eliminado. Você vai carregá-lo mais rápido. As braçadeiras do viajante nórdico também trazem mais 19% de dano de guerreiro, mais 35% de dano crítico e mais 28% de adrenalina por ataque crítico. O torso, por nome Jack do viajante nórdico, também traz mais 19%, né, de dano de guerreiro, mais 21% de dano com armas de lâminas pesadas, porque, né, é a arma que vem com o traje e tal, mais 35% de dano crítico. Claramente, vocês já estão vendo, né, que esse aqui é um traje para a modalidade de guerreiro, né, você que gosta de sair rambando, metendo a pancada na cabeça de todo mundo, esse traje é para você. O cinto do viajante nórdico, ó, pessoal, aqui dá para ver mais em detalhes a faixa de assassino, olha só, é real. Mais 19% de dano de guerreiro, mais 5% para todo dano, mais 7% de chance de crítico. As botas do viajante nórdico também trazem mais 19% de dano de guerreiro, mais 5% para todo dano e mais 14% de resistência elemental. E por fim, né, a arma lendária que vem com o conjunto, o machado dinamarquês, com mais 19% de dano de guerreiro, mais 21% de dano com armas de lâminas pesadas, beleza? E mais 50% de dano com a habilidade Grito de Guerra de Ares, ou seja, você vai conseguir causar, né, mais 50% de dano utilizando essa arma e com o conjunto completo, 50% a menos de espera no carregamento da habilidade. Então, para quem curte, né, para quem usa bastante essa habilidade, mano, arrebenta. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Esse é o traje completo do viajante nórdico e agora nos resta aguardar para saber o que a Ubi está planejando para nos liberar esse traje, esse conjunto, essa arma, enfim, né? A galera do PC aproveita que está lá, só pegar. Se está no seu jogo, né? Por que não, não é verdade? Então, vai lá, pega e já saia desfilando aí como um viking na Grécia Antiga. Galera, qualquer novidade que a Ubi lançar, qualquer informação, né, oficial sobre como o traje vai chegar, eu vou estar trazendo aqui para vocês sem dúvida, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando, os links estão todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! A galera do Telegram tá te esperando, e aí, se inscreva no canal, 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 e aí, se inscreva no canal.